Bem, meus amigos e minhas amigas do Portal Contra a Prosa, estamos aqui hoje dia 6, sábado, 6 de janeiro, primeiro grande sábado do ano e viemos de uma viagem, eu quero daqui a pouco passar para vocês os dados, mas antes eu queria aqui dar dois avisos lamentáveis, duas mortes que aconteceram nesse dia aqui em Heliópolis, uma morte é da nossa amiga Maria de Lau, lá no povoado Farmácia, a outra morte é do Juraci de Pepedo, para quem quer se localizar é o pai do nosso amigo Chuchu, aliás ele perdeu uma filha há pouco tempo, e agora é ele que vai com ele, é ele que vai, é a vida, paciência, espero que as famílias ultrapassem essa barreira, que é natural, mas é chata, né, tem que ter muita, muita resiliência para suportar estas desgraças e consequências provocadas pela morte de um ente querido. E, quero dar um aviso aqui que a notícia é boa, o Colégio Estadual José Dantas de Souza conseguiu mais um curso técnico. Desta feita é o curso técnico Proeja, ele é um curso da área de alimentos. Então, você aí que, dono de lanchonete, você que luta com pessoal que gosta de cozinhar, que gosta de fazer, mexer com alimentos de modo geral, viver e viver disso, chegou um curso para lhe dar o diploma que você está precisando. Esse curso é o Proeja e será noturno. Agora, presta atenção, só pode-se matricular nesse curso quem já concluiu o ensino fundamental, não importa se com o EJA ou se no sistema normal, né, que cursou da primeira até o nono ano, da primeira série até o nono ano, ou que fez o curso EJA Fundamental. Quem é que pode... Quantas pessoas podem se matricular nesse curso? São 35 vagas. Por enquanto, é só uma turma. Porque o professor Jacó, Gilberto Jacó, me informou que os primeiros 35 matriculados que desejarem estão com a vaga garantida no curso. Quem chegar depois, certo? Quem chegar depois, aí vai ter que se matricular no EJA normal. O EJA normal são dois anos, para você tirar o ensino médio. E o EJA curso técnico você tira em dois anos e seis meses. São cinco semestres. O ensino não é por ano, é por semestre. Então, você pode se matricular no semestre agora, certo? Se você não puder estudar no segundo semestre, tiver outra coisa para fazer, vai fazer, volta o ano que vem, faz o segundo semestre. E aí vai até concluir. Mas você só recebe o certificado quando concluir os cinco semestres. 35 vagas. Eu aconselho aquele pessoal que ganha dinheiro e vive de fazer alimentos, ou é proprietário de lanchonetes, restaurantes, né? E que não tem ainda a qualificação profissional. Aproveite. São apenas 35 vagas. Procure a escola para se informar sobre detalhes maiores, ok? Vamos, minha gente, e a falta d'água em Heliópolis continua. Outra notícia ruim, mas 2024 entrou com muita notícia ruim, viu? Meu Deus do céu. Além dessas mortes todas, a falta d'água. Tem bairros aqui de Heliópolis que ficam na periferia 11 dias que não cai uma gota d'água na torneira. Tem gente aqui que, por exemplo, quem mora aqui na Avenida Heliópolis Pereira de Santana, não pode esquecer, tem água todo dia. Ou pelo menos toda semana. Mas quem mora na periferia, minha gente, está sofrendo pra caramba. E nem esse refreço que a chuva deu é capaz de solucionar o problema. Ainda estamos no prazo pedido pela Embasa, mas vamos ver. Vamos ver se, aqui até o final de janeiro, se esses problemas todos são resolvidos. Bom, eu queria passar pra vocês o roteiro dessa viagem que eu fiz. Essa viagem foi para matérias do canal e do blog Contra a Prosa. Certo? Essa viagem foi feita pra isso. Claro que eu aproveitei também pra descansar. Mas eu, quando descanso, trabalho. E fui visitar regiões que eu ainda não conhecia. E aproveitei e fiz matérias para o Contra a Prosa. Vejam aí como foi o nosso trajeto. E no final, eu explico a vocês como é que vai ser a partir de agora. Vejam aí. Bem, gente, então vejam aí, por favor, na tela. Vejam aí a viagem que nós fizemos. Detalhes de toda a viagem que fizemos. Nós saímos aqui de Heliópolis. Vocês estão vendo aqui esse pontinho, né? De Heliópolis saímos. Cicero Danta. Subimos aqui. BR-110. Seguimos para Jeremoabo. Jeremoabo pegamos ainda a 235. E da 235 seguimos para a região de Canudos. Canxé, Canudos, Bendengó. Seguimos ainda para Uauá. E de Uauá nós fomos parar em Juazeiro. Aqui em Juazeiro a gente segue. Depois de Juazeiro aqui é a Petrolina. Esse marrom que vocês estão vendo aqui é o estado de Pernambuco. E nós seguimos aqui ainda pela 235 que passa no estado de Pernambuco. Em Petrolina e segue para a Bahia. A primeira cidade, o primeiro povoado é o distrito de Santana de Sobrado, que pertence à Casa Nova. Aqui nós seguimos. Continuamos a 235, passamos por Casa Nova, seguimos a 235, margeando a barragem de Sobradinho. E fomos parar em Remanso. Essa região toda nós já retratamos. Vocês têm aqui no canal vários vídeos. Inclusive o vídeo que bombou, e eu quero mandar um abraço para o povo de Remanso, foi o vídeo sobre essa cidade. Inclusive está acima de, já está perto de 4 mil visualizações. Foi assim, uma grata surpresa. Daqui de Remanso, nós seguimos para Pilão Arcado, que a gente não tinha ainda retratado. Remanso você segue. Aqui Remanso há duas divisões. A BR-324 continua a partir daqui. Aquela mesma que passa em Jacobina, ela vai continuar a partir daqui. E segue a 235 até Campo Alegre do Lourdes. Mas nós não fomos até Campo Alegre do Lourdes. A gente pegou aqui a BA-161, asfaltada. Um asfalto muito bom, muito bem feito. Até a cidade de Pilão Arcado. Lá em Pilão Arcado, antes de a gente ficar, porque já era mais de 4 horas, e as distâncias nessa região são distâncias enormes, tentar viajar à noite, numa estrada que você não conhece. Então, eu estava decidido a repousar aqui em Pilão Arcado. Mas antes eu queria conhecer a região de Passagem, que é um povoado, uma vila de pescadores, que fica no lago de Sobradinho. Fui lá, registrei, voltei. E aqui eu consegui a pousada Avenida, que fica exatamente na rua que vai para Passagem. na pousada Avenida. Lá ficamos em Pilão Arcado à noite. Dormimos lá. No outro dia, saímos cedo de Pilão Arcado. E aí vem a parte pior da viagem. Essa parte aqui, minha gente, é terrível. Por quê? Porque eu saí daqui de Pilão Arcado e peguei a BA-335, que é asfaltada até Lagoa do Padre. Ela passa em Campo Grande, um povoado de Pilão Arcado, e segue até Lagoa do Padre, outro povoado de Pilão Arcado. Certo? Pilão Arcado, minha gente, é uma área imensa, estupidamente grande. E de Lagoa do Padre, nós pegamos uma estrada vicinal, que seria, teoricamente, a sequência da 335, até chegar em trocamento com a BA-020. BA não, perdão, BR. Que, na minha cabeça, por se tratar de uma BR, mesmo não sendo asfaltada, qual era a minha ideia? Ela está implantada. Como vocês podem estar vendo aqui no mapa, esse picotado aqui de verde, significa que ali está implantada. Embora ela ainda não tenha asfalto. Mas eu imaginava não encontrar coisas horríveis. E acabei encontrando, por incrível que pareça, a estrada vicinal de Lagoa do Padre, até o encontro com a BR-020, é tranquila. Tem vários povoados, várias comunidades. É tranquilo. Uma região assim, abençoada, cercada, normalmente, você passa ao longo de um rio, é uma região assim, um lago imenso que se forma, por mais de 50 quilômetros, beneficiando todos os pequenos agricultores aqui da região. Eu vou falar no vídeo, quando eu me retratar, retratar sobre Pilar Marcado. E quando chegamos na BR-020, meu amigo, se eu tinha pecado, eu acredito que eu não tinha muito, acho que estão me devendo. Eu posso pecar por mais um tempo. Porque o rodovia ruim, é ruim até chegar no povoado de Nova Holanda. Para vocês calcularam essa região, o tanto de abandono, observe que o povoado Nova Holanda, que é um povoado grande, maior ainda que a Lagoa do Padre. Nem aqui está sendo retratado. E esse mapa aqui, é o mapa da Bahia, divulgado pelo governo da Bahia. Vejam que essa região aqui, é abandonada. Absolutamente abandonada. E aí, chegamos em... em Nova Holanda, que é ainda município de Pilar Marcado, e seguimos aqui, por essa estrada traçada aqui, que não é a BR, é uma estrada que será a BR no futuro. Não tem implantação, não tem nada. É a estrada de leito, natural. Seguimos essa estrada aqui, por incrível que pareça, está até melhor que a própria BR-20. Muitas reclamações, porque quem segue o GPS, acaba sendo jogado para várias estradas vicinais, e acaba não chegando em Buritirama. mas lá tem placas indicando, não siga o GPS, vá por aqui. E aí eu segui, deu certo. Tranquilamente, chegamos a Buritirama, que é o município que nós vamos retratar, em breve aqui. Buritirama era por volta de... de mais ou menos 4 horas da tarde, estava ainda claro, e eu não tinha muitas distâncias para percorrer, e além disso, de Buritirama até Barra, asfalto. É a mesma... é... é a mesma situação da 161, que eu falei para vocês, até Pilar Arcado. O asfalto, beleza, tudo bem. E saímos então do Buritirama, e fomos até a localidade Estreito. Estreito é... onde tem uma ponte, que passa sobre o Rio Grande. É... já tinha passado lá algumas vezes. E de lá para Barra, são 30 quilômetros, e eu resolvi, já que Barra eu tinha... já retratado, já tem vídeos aqui, eu segui então para um povoado de Barra chamado Igarité. E cheguei em Igarité, fiquei numa pousada em Igarité, dormi em Igarité, registrei lá o povoado, e seguimos então para... para Muquem do São Francisco. Viemos até... Curioso, que eu imaginava, veja aqui no mapa, não tem estrada nenhuma aqui para Muquem de São Francisco, a não ser lá depois da... 242. Se ir para 242, é que você pega a BA 172 para ir para Muquem de São Francisco. Mas surpresa, quando eu cheguei aqui, mais ou menos nessa região aqui, encontrei um entroncamento e uma estrada que ainda não foi terminada, mas está toda asfaltada até Muquem de São Francisco. Por que ela ainda não foi terminada? Faltam duas pontes para fazer. E a passagem... só nessas pontes, a passagem é por fora, mas sem problema nenhum. E eu fui então, registrei Muquem de São Francisco. retornei de Muquem de São Francisco e fui para um povoado aqui localizado, na beira do São Francisco, que pertence a Muquem de São Francisco. Depois segui e fui para Ibotirama pegando a BR-242, dessa feita asfaltada. e então segui de Ibotirama e segui para Paratinga. Em Paratinga fizemos o registro e Paratinga descemos para Bom Jesus da Lapa. Em Bom Jesus da Lapa fizemos o registro e descemos pela 1-6-0, que está toda asfaltada. Seguimos para Carinhanha, que fica na divisa, nas margens do São Francisco, perdão, Malhada primeiro, que fica nas margens do São Francisco, na divisa com Minas Gerais. Malhada de um lado é Bahia, do outro lado uma ponta de Minas Gerais. Você volta pela BR-030, pega uma ponte e logo em seguida é a cidade de Carinhanha. As cidades são vizinhas. E tem um contraste. Malhada é a cidade, eu diria, praticamente ainda maltratada pelas administrações, mas Carinhanha já é mais organizadinha. E de Carinhanha seguimos pela... Dormimos aqui em Carinhanha, no Hotel Luana, em um posto e hotel. E daqui de manhã, depois de registrarmos a cidade, que chegamos à noite, seguimos então pela 1-6-1, toda asfaltada, e fomos até Serra do Ramalho, onde registramos a cidade de Serra do Ramalho. Seguimos depois Serra do Ramalho e fomos para a BR-430, que é hoje a BR-349, que é a mesma 349 que passa em Lagarto. E aqui nós, ao invés de irmos para a Bom Jesus da Lapa, que já tínhamos registrado, pegamos a 1-6-1 novamente e seguimos para Sítio do Mato. Sítio do Mato, fizemos lá o filmagem e tudo, e seguimos para Gameleira da Lapa. Aqui diziam que a estrada de Gameleira da Lapa para a BR-242, que passa aí em Botirama, estava em condições, mas não estava. Então eu saí de Gameleira da Lapa e segui ainda 6 quilômetros aqui para ver se a estrada prestava. Chegando no povoado, tomei informação e o rapaz disse, se você tem pecado, e digo, não tenho, porque eu já paguei todos na BR-020. Ele disse, pois é, não vá para aí não, que a estrada está ruim, principalmente com essas chuvas. A região choveu muito e chovia muito. Então eu resolvi retornar para Sítio do Mato, depois aqui entrei novamente na BR-349 e segui para Bom Jesus da Lapa. Em Bom Jesus da Lapa, peguei a rodovia 160, segui, passei em Paratinga, já tinha coberto Paratinga, subi novamente até Ibotirama e de Ibotirama resolvi ir embora. Aqui já tinha, faltava apenas Morpará, aqui, vocês estão vendo aqui, Morpará, faltava essa cidade aqui para cobrir. Mas eu não tinha certeza se essa rodovia aqui, que passa pelo povoado Quixaba, já estava asfaltada, porque aqui está projetada para ser asfaltada. Então saí de Ibotirama, segui, quando cheguei no entroncamento, eu perguntei lá, o rapaz disse, até Morpará está asfaltada. De Morpará para lá, o senhor não vai, porque a estrada é ruim. Mas tem uma barca, tem uma barca que vai para o povoado Torrinha, do outro lado do rio. É uma barca que tem, ela fica lá à disposição quando aparece um carro e ela leva. Ele disse, tudo bem. Então resolvi, então, fazer e fiz, então, os povoados que ficam aqui ao longo da rodovia e fiz também a cidade de Morpará. Chegando na cidade de Morpará, seguimos aqui por uma via, uma avenida, digamos assim, até um asfalto ruim, mas tinha um asfalto. E chegamos até o local, São Francisco, ou Rio São Francisco, como queiram. E aqui pegamos uma barca, pagamos R$ 80,00, e ela nos deixou do outro lado do rio, próximo a Igarité. Aqui é uma localidade chamada Torrinha. E lá, então, chegamos na BA 161, seguimos, então, para Estreito, pegamos Barra, e de Barra, fizemos o retorno por Chique-Chique. Chique-Chique. Chegamos aqui, passamos por Irecê. de Irecê, viemos até Morro do Chapéu. Morro do Chapéu, pegamos a pista que vai para Jacobina, a BA 144, 141 e 44. Passamos em Vazia Nova, chegamos aqui em Laje do Batata, viramos para Jacobina, de Jacobina seguindo para Capim Grosso, Capim Grosso, de Capim Grosso, seguimos aqui pelo Itatiaia do Alto Bonito, Gavião, e aqui, depois de Gavião, pegamos a BA 416, que passa em Santo Antônio, São Domingos, Santo São Pedro, e chega até Valente. Em Valente, pegamos a 120, BA 120, passa por Retirolândia, Conceição do Coité, em Conceição do Coité, pegamos a 411, que vai até o povoado de Salgadalha, e de Salgadalha, Araci, pegamos um trecho de 28 quilômetros sem asfalto, que é a BA 408, chegamos em Araci, na BR 116, e aí o resto vocês sabem, chegamos em Tucano e viemos para casa, chegamos aqui, já por volta das 23 horas, mais ou menos. Foi uma viagem em torno de 3 mil quilômetros, 2.950 quilômetros para ser mais exato, e que nos consumiu aí cinco dias, cinco dias, mas que eu tenho aqui um material muito bom para a gente juntar aquele material anterior, que é em Sergipe, para fazer as séries Um Lugar no Sertão, e também a série Cidades do Velho Chico, segunda fase. A partir de hoje, o canal vai entrar numa nova fase, você já vem percebendo aí que nós adotamos os shorts, todos os dias vamos publicar um short, e pelo menos duas a três vezes por semana, um vídeo do Um Lugar no Sertão, e um vídeo do Cidades do Velho Chico. Inclusive, os shorts priorizarão as povoações menores, que aparecerão também quando retratarmos os municípios onde estão localizados estes povoados e distritos. Certo? Então, espero que você fique ligado, um abraço aí a todos vocês que têm contribuído. Aliás, detalhe importante, um abraço para a cidade de Remanso. Eu passei lá agora, mas não pude parar na cidade, não pude ficar mais tempo na cidade. Uma cidade que abraçou o Contraprosa, muito obrigado. O vídeo sobre Remanso está bombando. Um abraço também à Formosa do Rio Preto, o vídeo está bombando lá, a Formosa do Rio Preto. O vídeo sobre Piranhas também está bombando. Muito obrigado a vocês que estão... E os outros também, embora com uma visualização menor, também tem aí. Olha, Olho da Água do Casado, né? Também está... nos recebeu muito bem. Olho da Água do Casado. e temos outras cidades em que os vídeos também bombaram. O pessoal está gostando, mandando mensagem. Mas não manda mensagem, não. Pode escrever lá no YouTube mesmo o que vocês querem. Pode comentar. Eu respondo todo mundo dentro do possível. Um abraço também ao nosso amigo Nelson, lá de Goiás, que é aqui da região, que está morando lá em Goiás. Um abraço, Nelson. E, claro, nosso amigo corriqueiro de sempre que está pegado aí na fonte direto, que é o Edivaldo Silva lá de Campinas. Um abraço a todos os que curtem os vídeos, todos se inscreveram no canal. Estamos chegando aos 4 mil inscritos e eu quero contar com o seu esforço, com a sua colaboração. Um abraço e até uma outra oportunidade. tchau. 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 Tchau.